Com vistas de recuperar as calçadas de Porto Alegre, o Centro Administrativo Regional está realizando vistorias na zona central da cidade. A fiscalização vai até o dia 20 de maio e pretende conscientizar os proprietários sobre a importância de manter as calçadas adequadas. O passeio público, que todo mundo chama de calçada, deveria ter superfície antiderrapante para evitar escorregões, ser feito em material resistente e ter nivelamento uniforme para evitar trepidação. A calçada também deveria facilitar a livre circulação de pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, essa não é a realidade no centro de Porto Alegre. Péssimo para se atravessar, cheio de buraco, pode ver ali. E o centro, em geral, está todo ruim. A dificuldade para cegos é uma constante. Eu não era moradora da cidade, estou aqui há sete anos, vim para cá, tinha já esse probleminha no pé e só se agravou. A construção, recuperação e conservação do passeio público é responsabilidade do proprietário do imóvel. Hoje pela manhã, a fiscalização da prefeitura fez uma inspeção nas calçadas do centro da cidade e encontrou várias irregularidades. Faz assim de lajota faltando, fizeram algum tipo de conserto e não recolocaram. A lajota também está solta, possibilitando a caída e o desequilíbrio das pessoas de idade. E aqui também foi criado um degrau que também há risco de acidentes. Existem várias falhas e é isso que a gente está tentando, então, com esse mutirão, que o proprietário repare a sua calçada em condições de trafegabilidade para que as pessoas possam usar e sem ter prejuízo de cair, de dano. Tem várias indenizações que a prefeitura está sendo instada a pagar em decorrência de que as pessoas estão caindo em virtude de problemas na calçada, no passeio. Após receber a notificação, o proprietário tem 30 dias para promover o conserto. Após esse prazo, a prefeitura faz nova inspeção. A multa só é aplicada se o conserto não for realizado nesse prazo.